Yeah, 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 yeah Sou sold out, enriqueci minha cota no Paypal Essa grana me dá pra mentira nessa lama Essa bitch não quer amor, lá é de bonão Eu jato dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Vai de frente que vai via sal Pô, pega no meu rolo Up and snow, só balão Pega, pô, zoe, cê é f*** Double cuff, bebe, nega, me jogue na rua Me põe mais cedo Ah, 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 em carnaval Ah, 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 diz que é minha fã Ah, 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 joga pra cá Sou pedido, me pede mais Que que é meu gosto, build de cara no meu pescoço mesmo Eu tava perdido, mas disso eu me lembro Eu posso ver hoje, me dá esse veneno Uh, uh, lips, um, vou Bebe o dia do que poucas Não sou mais um, eu vim da Bahia Calma de barriga, vou show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana me dá pra mentira nessa lama Essa bitch não quer amor, lá é de bonão Eu jato dinheiro na cama, uau Eu vou te curar através da parede com a fal Não bate de frente, vai de atal Vou pegar no meu Up the smoke, só balão Pede a pose, dois chefão Jogue no meu banco, bebe, nega, me jogue na rua Me prende mais cedo Ah, 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 em carnaval Ah, 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 diz que é minha fã Ah, 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 joga pra cá ÉIMO Cu Democrats, não esqueci minha vida Tá louco Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck de puta Me evitou os tampados na boca E a firma já acabou Nós só mete bala Ah, 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 ah É nós que mete bala Zar consigo mais um, bears porrester Qual é o malucão? Vai sair sem deixar like? Deixa o like doidão Obrigado.